Tópico 1.10 Comandos de decisão ou seleção O Java fornece três tipos de instruções de seleção. A instrução IF realiza uma ação se uma condição for verdadeira ou pula a ação se ela for falsa. A instrução IF ELSE realiza uma ação se uma condição for verdadeira ou realiza outra ação se ela for falsa. E a instrução SWITCH realiza uma de muitas ações dependendo do valor da expressão. Os comandos de decisão existentes em Java são os mesmos aprendidos na linguagem C, até mesmo na sintaxe. Aí a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo mostrando o comando IF. Nesse caso é criado um objeto leitor aqui, um objeto na classe Scanner. Depois é impressa uma mensagem na tela para o usuário entrar com uma nota. Essa nota é lida aqui nessa linha. E aí aqui é verificado se essa nota é menor ou igual a 100 e maior ou igual a zero. Se isso aqui aconteceu, a nota é válida. Se essa condição aqui não for verdadeira, ele cai no ELSE e apresenta que a nota é inválida. Bem, na sequência aqui, a gente tem um exemplo do comando SITCASE, onde é feita a leitura de um número inteiro. Esse argumento foi passado como parâmetro para o nosso programa. E aí a partir desse número, a gente imprime o mês correto. Então se for digitado mês 1, ele vai imprimir em janeiro. 2, fevereiro, assim sucessivamente até o 12 com dezembro. Se for digitado um número diferente desses aqui, o programa apresenta a mensagem mês inválido. É importante reforçar que se a gente não coloca essa palavrinha BREAK no final de cada caso, o programa continua executando o caso seguinte. Então se eu tirar a palavrinha BREAK daqui, do caso 1, se porventura o usuário digitar 1 na entrada do programa, vai chegar aqui o 1. Ele vai executar o caso 1, vai mostrar janeiro, não vai ter o BREAK, ele vai continuar no caso 2, imprimindo fevereiro. Então tem que ter cuidado com isso aí quando a gente usa o comando switch case. Bem, vamos agora ao Java para eu apresentar rapidamente o if else if else. A gente fez uma pequena variação aí do programa apresentado no material impresso. Onde a gente fez a leitura, tá? Depois, definimos as variáveis. A gente definiu aqui a classe de leitura, né? Desculpa, o objeto de leitura. Na sequência, a gente leu dois números reais. Calculamos uma média, tá? Se essa média for maior que 6, maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se for maior ou igual a 5, o aluno está em conselho. Notar o seguinte, se caiu nesse else if aqui, é porque já não é maior ou igual a 6. Então, caiu aqui, ele é menor que 6. Só que eu coloquei uma outra condição. É menor que 6 e é maior ou igual a 5? Aí, nesse caso, se tiver, então, entre 0 e entre 5 e 6, não contando 6, né? No intervalo aberto. Então, ele imprime essa mensagem aqui. Se for menor que 5, impresta essa mensagem aqui, tá? Então, se a gente mudar o nosso código... Vamos clicar aqui na saída. Vamos digitar 6. Ah, e 5. Né? Só. Nossa média é 5,5. Ele não caiu no primeiro caso e vai cair aqui no segundo caso, né? Com isso, a gente tem impressão na tela aluno em conselho. Ok? Bem, dessa forma, gente, a gente termina o top com 1.10. Ok? Obrigado.